Olá! É sempre com enorme prazer que entramos na sua casa. Veja o que preparamos para si nos próximos 30 minutos. O programa de hoje começa com um caso bastante comovente. É a história da pequena Dana. Ela é uma criança com deficiências múltiplas. Não se sabe ao certo qual é a origem do problema, mas acredita-se ser uma doença de causa genética. Dana tem 13 anos de idade. Vive com a mãe, os irmãos e a tia. Ela foi abandonada pelo pai. Pressupõe-se que seja por causa de sua condição física. A mãe diz não dispor de condições para continuar a levá-la a sessões de fisioterapia. A Dani é uma menina que nasceu normal, aparentava ser normal. Ela, depois de nascer, teve algumas manchas de pele, algumas cores. Teve uma cor de rosa que até ainda é visível. Teve verde escuro, teve uma cor cinzenta, teve cor de um branco. E há uma coisa também que ela teve, foi os membros eram diferentes. Um braço era mais desenvolvido e o outro era menos desenvolvido. O tamanho, um gordo, o outro magrinho. A perna também, mesma coisa. Levei a ela para o hospital mesmo de Magu, do centro de saúde. Deram uma medicação que não caiu bem. Então, voltei. Vim diretamente ao hospital central. Levaram para a incubadora. Os médicos desconfiaram ela ter cianose por causa das cores. Onde ela foi fazendo o tratamento. Então, passado um tempo, eles viram que a cor não desaparecia. E aquela mancha permanecia. Então, tivemos alta. Mas, quando chegamos em casa, ela teve uma diarreia aguda. Voltamos, foi retida de novo no berçário. Onde ela ficou um tempo. Quando teve alta, fomos tirados para o berçário 2. Já no hospital central, onde tinha outras crianças que estavam quase a ter alta. Lá fui conhecer o doutor Madeira. Então, eu até perguntei a ele se era normal. Porque a cabeça, cada dia que passava, ela ia desenvolvendo. E tinha a racha que havia até hoje. Então, o médico disse que era uma coisa normal, como bebê. Com o tempo, havia de se fechar. Então, tivemos alta. Quando tivemos alta, ela continuava. A cabeça ia aumentando e rachava. E ela chorava muito. Chorava muito mesmo. Mas, como o médico já tinha dito que havia de passar, esperamos ver passar. Mas, não passou. É algo que eu não gosto de me lembrar. Mas, pronto. Dali, eles viram que a criança estava mal. Porque, mesmo a cabeça, já não segurava. Ela tem uma lesão no cérebro que impediu as células nervosas dela, as células neuronais, os neurônios, de se desenvolverem normalmente. Como consequência disso, ela não tem controle sobre o seu próprio corpo. Ela não consegue controlar os membros. Não consegue sentar-se sozinha. Não consegue comer sozinha. Ela não anda. Apesar dela ouvir um bocado e conseguir seguir com o olhar, é uma criança que nós percebemos que ela tem muitas restrições. Tem muitas limitações. Nós acreditamos ser uma doença de causa genética e que precisa de fazer o diagnóstico genético, o diagnóstico molecular, para identificarmos a causa. Chegou um tempo que ficou inanimada. E apareceu uma médica. Ela chegou, pegou a criança, só carregou. Carregou a criança, disse, mãe, vamos. Eu comecei a seguir ela a correr com a criança. Chegou na pediatria, disse para os pediatras, não me façam perguntas. Primeiro atendam esta criança, depois vão fazer perguntas. E dali foi tudo urgente. Então, fizeram-me as perguntas depois. Deu a explicar, mas a criança não melhorava. Quanto mais aplicavam a medicação, ela piorava. Depois de dois dias, ela praticamente já não se mexia, não fazia nada. E os médicos também espantados. Os médicos chegavam muito cedo. A primeira criança a ser atendida era ela. Pelo estado que ela estava, era a criança mais grave. Tentavam fazer de tudo. E eu lembro-me que o processo dela subiu o volume, porque cada dia que passava, eles já até tentavam dar uma nova medicação, mas a criança, nada. Em Moçambique, nós só começamos a ter genética, ou especialidade de genética, há quatro anos. Portanto, ainda temos um caminho longo para andar, um caminho longo para frente, mas aproveitamos-nos também da experiência de outros países que já vêm fazendo atividade em genética, e isto vai ajudar a que o nosso crescimento seja mais rápido. Quando chegou o sétimo dia nosso, já era o nono dia, apareceu o médico da neurocirurgia. Por quê? Porque ela, quando caiu, dizem que rachou a cabeça. Então, tinha um líquido já acumulado, e que a criança tinha que operar. Mas, nessa ordem de ideia, ela não podia operar, porque era uma criança que tinha febres muito altas. tinha diarreia aguda, convulsionava. Ela não podia operar. Mas, naquele dia, Deus colocou a mão, apareceram os médicos da neurocirurgia, vinham ver a ela. Quando chegaram, foram ter com a médica. A médica disse, não falem comigo, vão falar com a mãe. A mãe é que vai vos detalhar bem o que está acontecendo com essa criança, porque nós já nem sabemos o que fazer. Contei o historial, até um lado já tinha paralisado, já não movimentava, parecia uma boneca qualquer, eles tentavam, não movia nem a perna. Ela só era uma criança que estava fixa. Todo o esforço está sendo feito pelas equipes do hospital para identificar a causa genética da doença dela. Apesar de serem exames caros e serem exames que nós não dispomos aqui connosco, nós esperamos, com apoio e com as parcerias que nós estamos a desenvolver, podermos chegar ao diagnóstico da causa da doença dela, que é o mesmo que saber qual foi a alteração que a Dayne teve no DNA que provocou a condição dela. Passado um tempo, nos mandaram para a sala de operações, porque ela tinha que operar a cabeça. Chegou a vez de nos dar a alta, a cabeça também já estava bem. A única coisa que ele nos aconselhou é ter muito cuidado. Ter muito cuidado. mãe, esta criança não vai ser normal. Não vai ser uma criança igual às outras. Precisa mesmo de muita sua atenção. Eu, naquele dia, saí muito diferente. Nunca esperava ouvir aquilo. Nunca esperava. Ele disse, essa criança teve sequelas. Essa criança teve atrofia cerebral. Então, o máximo cuidado tem que ser o seu. Eu saí, eu disse, obrigado. Mas mesmo até na estrada não foi fácil chegar. Eu disse, não é possível, Deus. Minha filha, terminaram assim, não é possível. Mas, como disseram, eu vou acreditar. Então, fomos acompanhando a situação dela. Eu sou já aí a neurologia e desenvolvimento. o que se faz nestes casos é, por causa da paralisia cerebral, pelo menos, ir fazendo a fisioterapia para evitar que ela fique com rigidez nas articulações e evitar também que ela fique incapacitada num futuro a médio e longo prazo. só que de lá para cá chegou um tempo e eu já não consegui mais. Como vocês veem a idade dela, não é fácil. Corre, corre dos chapas para carregar nas manhãs. Houve uma vez de muita chuva e eu caí com ela. Eu disse, antes que vou piorar a situação dela, vale a pena eu ficar. Mas, graças a Deus, ela está aqui. O pai nos deixou, nos abandonou há cinco anos. Eu tinha que fazer meus estudos, mas eu esqueci os meus estudos. Esqueci-me eu mesma que para cuidar dela tinha que ter umas dez latas de leite por mês para poder sustentar porque ela só se alimentava de leite. Até os cinco anos ela só tomava leite e não comia outra coisa. Houve tempos que eu saía de casa para a escola e não tinha ninguém para tomar conta dela. E os irmãos também iam à escola. Eu fechava a porta. Eu fechava a porta ela dentro e ia à escola. Quando o irmão voltava, tinha que tomar conta dela até eu voltar. Como vocês veem, é um rapaz. Eu não podia dizer a ele para mudar a fralda dela. Não. A única coisa que eu fazia tentava me preocupar é trocar fralda naquele momento que eu estou a ir. Para voltar e encontrar minimamente ela bem. porque para mim eu contava que se eu disser no meu filho insistir no meu filho para mudar a fralda ele também havia de ficar traumatizado. Então eu não queria a trauma para meu filho. Eu preferia deixar ela no estado em que eu deixava e voltava. Encontrava ela do jeito como eu deixei mudava a fralda e continuávamos. E hoje ela está aqui graças a Deus graças a Deus meus filhos são vitoriosos. Eu devo muito aos meus filhos também. com esta história de pequena Dana vamos observar uma pausa. Voltamos já. Olá no bloco anterior trouxemos a história da Deine uma menor com deficiências múltiplas abandonada pelo pai e que necessita de apoio. Sabia que o consumo de tabaco durante a gravidez pode ter efeitos negativos no feto? A peça a seguir traz alguns problemas mais comuns. O cigarro tem vários constituintes e um dos constituintes é a nicotina fora todos os outros o alcatrão a nicotina e alguns deles já está provado que são cancerígenos. Então especificamente a nicotina ela quando a mulher fuma a nicotina vai ser transferida para o bebê através da circulação através da placenta e sabe-se que a nicotina ela diminui o calibre do tamanho dos vasos e com isto o que isto significa? Significa que se diminui o calibre a circulação a quantidade de sangue que vai para o bebê também pode diminuir isto também vai influenciar no suprimento da criança dos nutrientes que ela precisa para crescer na barriga e o oxigênio também que é importante aumenta a contração do canal que leva o embrião ao útero isso faz com que o embrião não se implante normalmente no útero e pode provocar uma gravidez fora do útero. Estes são os efeitos do consumo de tabaco durante a gravidez. A nossa equipa de reportagem saiu à rua para perceber o nível de conhecimento destes efeitos entre jovens e adultas na cidade do Maputo. Isso eu não sei. Não posso afirmar mas acho que é uma possibilidade sim. é visível no rosto das nossas entrevistadas a escassez de conhecimento em relação aos efeitos de consumo de tabaco durante a gravidez embora elas saibam que é prejudicial à saúde da criança. eu estou achar que não é bom pode sim nascer com uma formação mas tem casos que elas não nascem mas o maior número o maior caso é que nasce com uma formação O tabagismo é um fenômeno social que representa um dos problemas evitáveis de saúde pública A médica Fátima Macassamo deixa algumas recomendações às mulheres gestantes Gravidez e tabaco não combinam não combinam portanto uma mulher que está grávida não deveria fumar O cigarro em termos gerais está ligado a vários tipos de cancro mesmo nas pessoas normais há o cancro principalmente o cancro do pulmão e o cancro da cavidade oral e outros vários cancros também estão descritos que são coisas gerais Além disso além de fumar na gravidez se a mãe por exemplo fuma durante a gravidez a criança nasce com problemas ou sem problemas e ela continua a fumar durante o puerpério o bebê ainda é pequeno e fuma e a criança inala também tem consequências porque já vai ela já está a inalar o fumo de cigarro já vai ter consequências a nível do pulmão com doenças pulmonares Além de danos na criança quando consumido por uma mulher gestante o tabaco também contribui para a morte de cerca de 146 mil adultos por ano em África Passamos a saúde sexual e reprodutiva Trazemos hoje um assunto bastante preocupante o início da vida sexual ativa É uma das causas da gravidez precoce e os casamentos prematuros A adolescência é uma fase da vida caracterizada por conflitos e descobertas É nesta fase em que adolescentes começam a viver experiências sexuais como por exemplo o início da vida sexual ativa mesmo sem a plena informação sobre os riscos A equipa da TV Surdo saiu à rua para compreender até que pontos adolescentes estão preparados para esta fase questionamos sobre a idade ideal e eles responderam nos seguintes termos Não sei como dizer taxativamente a idade certa para começar a vida sexual produtiva porque é certo que depois de alguma idade eu tinha certeza que a partir de 20 para mais em frente isso é Para mim quanto mais tarde melhor ainda porque a idade certa para começar o auto sexual seria a partir de 18 anos mas as coisas vêm mudando Aquela emoção em querer experimentar as coisas ainda mais A curiosidade é apontada como um dos principais motivos do início precoce da vida sexual O psicólogo Marcelo Canto explica quais são as condições ideais O início da atividade sexual tem sido sempre uma questão que tantos adolescentes como pessoas adultas procuram saber e constitui uma das preocupações em todo o mundo não só para 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 a nossa sociedade porque todo mundo quer saber com exatidão qual é a idade que a pessoa deve iniciar mas esta questão da idade certa ela pode ser vista de várias maneiras por exemplo a nossa lei diz que a pessoa é adulta quando atinge os 18 anos porque a partir daí começa a responder pelos seus atos e tudo mais mas esta idade ela pode não ser relativamente relacionada com por exemplo o início da atividade sexual porque a questão do início da atividade sexual tem muito a ver com a preparação que esta pessoa tem de se envolver numa relação sexual Os adolescentes ouvidos pela TV surdo confidenciaram que as primeiras informações sobre sexualidade foram tidas fora do ambiente familiar de amigos colegas de escola fato que pode aumentar o risco de circulação de informação insegura para mudar o cenário eles propõem maior abertura dos pais e encarregados de educação para abordar assuntos sobre sexualidade a maior parte dos pais tem a vergonha de conversar com os seus filhos sobre a saúde sexual e muitas das vezes as crianças acabam entrando na vida sexual muito cedo e acabam tendo uma gravidez precoce e tendo isso é mais fácil apanhar doenças transmissíveis dar ouvido aos pais quando os pais forem a chamar a atenção devem sempre ouvir as palavras que os pais forem a dizer e os pais também devem devem dar ouvido aos adolescentes naquilo que querem além da gravidez indesejada Marcelo Canto avança outros problemas causados pelo início precoce da vida sexual ativa daí podem adivir várias situações como as infecções sexualmente transmissíveis uma gravidez não desejada e vermos também aquelas situações em que as meninas deixam a gravidez se desenvolver e a criança nasce e muitas das vezes porque não está preparada acaba até abandonando esta criança ou se continua com ela ela não sabe como cuidar da criança e acaba dando responsabilidade aos seus pais De acordo com dados do Unicef 14 em cada 100 raparigas entre os 20 e 24 anos casaram-se antes dos 15 anos sendo a gravidez precoce uma das principais causas destes casamentos Vamos a mais uma pausa Voltamos já Olá O terceiro e último bloco é reservado à rubrica Mais Vida e à aula de língua de sinais moçambicanos A rubrica Mais Vida destaca as realizações da Associação dos Cegos e Ambílopes de Moçambique a CAMO Deficiência não é ineficiência a CAMO vem 5 anos consolidando as suas conquistas hoje nesta entrevista vamos conversar com Sérgio Miguel da Conceição que é o presidente da CAMO e que vamos falar sobre os 25 anos desta agremiação Sérgio muito obrigado por estar aqui e valeu a pena a criação da CAMO com certeza que valeu a pena a criação da CAMO a CAMO que significa Associação de Cegos e Ambílopes de Moçambique uma associação que como disse faz 25 anos da sua criação a 10 de março de 1995 portanto valeu a pena por vários motivos primeiro porque conseguiu juntar unir as pessoas com consciência visual ou as pessoas cegas para uma causa única que é defender e promover os direitos desta camada social foi ótimo porque também procurou juntamente com algumas outras organizações com géneros ou que lutam pela defesa das pessoas com consciência fazer com que algumas políticas públicas fossem concebidas no nosso país foi ótimo igualmente porque juntos com posso fazer referência com a IPE que é a aliança de implementação de políticas inclusivas conseguimos com que por exemplo o Ministério da Saúde adotasse uma lei em que os medicamentos pudessem conter informação em braio de modo que essas pessoas pudessem identificar foi útil porque conseguimos juntamente também com as outras associações fazer com que existisse uma primeira estratégia nacional para a educação inclusiva das crianças com deficiência foi útil porque conseguimos que o Ministério do Trabalho com apoio da cooperação italiana conseguisse estar em processo a formação de formadores que pudessem também atender não só as pessoas com deficiência visual mas também as pessoas com outras deficiências específicas mas a visual e a auditiva tem sido a mais problemática no nosso país em termos de atendimento digo isso porque de facto tem sido essa deficiência que eles têm procurado maior integração sócio-profissional tanto como educativa no seu dia a dia e durante os 25 anos alguns ganhos visíveis que a cama pode partilhar com os nossos telespiradores outro ganho ainda é que conseguimos nós juntamente com a FAMOD um projeto denominado junto pela inclusão que por um lado tem uma vertente dos direitos das pessoas com deficiência aqui procuraremos procuraremos tratar do relatório sombra uma vez que o nosso país já submeteu o primeiro relatório sobre a implementação da convenção internacional das pessoas com deficiência e acho que também é um ganho que já temos uma garantia para poder trabalhar no relatório paralelo Exato e que desafios que tem pela frente a cama? Temos bastantes desafios como eu disse uma das questões é a questão da estratégia nacional de educação inclusiva que ou abriu uma oportunidade das pessoas com deficiência visual em particular puderem colaborar no instituto de formação profissional e também as pessoas surdas podem no sentido de dar a conhecer o braille do modo que os professores saiam de lá com essa informação tanto em braille como língua de sinais mas também para metodologias de atendimento dessas pessoas na sala de aula acredito que nos próximos tempos com essa gente já preparada nossos futuros estudantes etc podem estar melhor preparados mas já aqui também há necessidade de encorajarmos o governo embora já tenha feito algo mas para trazerem mais equipamentos variadíssimos porque a deficiência visual tem muitos instrumentos para poder trabalhar em pé de igualdade e de igualdade não falo só em papel braille não falo só em pauta não falo em máquina mas falo em computadores falo de leitores autónomos falo de Orbit que é um equipamento que pode trabalhar simultaneamente com o aluno cego e o professor acompanhar porque ele faz uma ligação direta ao telemóvel ou a um tablet exatamente em que o professor à medida que o aluno vai digitando em braille o professor acompanha portanto são equipamentos modernos que também devemos apostar neles mesmo para terminar tem algo para acrescentar na expectividade mesmo dos 25 anos da CAM como disse naquela sua questão os desafios que nós temos uma das discussões é a acessibilidade acessibilidade como eu digo comunicacional queremos mais documentos mais livros em braille ou acessíveis em formato digital queremos que as páginas das instituições estejam acessíveis estejam preparadas de modo que as pessoas com deficiência do aluno possam fazer suas pesquisas queremos também lembrar que existe um tratado de Marrakech que é um tratado que facilita com que as obras impressas possam estar em formatos alternativos o que é que são formatos alternativos pode ser em braille pode ser em letras ampliadas pode ser em áudio e em ficheiro então o nosso país ratificando aquele tratado fará com que alguns documentos que já estejam preparados ou livros ou obras nos outros países nas universidades bibliotecas possam também circular dentro do nosso país e isso poderá ajudar bastante na formação dos nossos membros mas também fará com que a ONPE a ONPE a Organização Mundial de Propriedade Inteligial possa apoiar o nosso país na aquisição de algum material e de formação dos nossos bibliotecários de modo a poderem trabalhar esses assuntos ligados a obras impressas Muito obrigado Sérgio Miguel presidente da CAMO que hoje na entrevista falamos dos 25 anos da criação desta agremiação para si que esteve em nossa companhia o nosso muito obrigado Na aula de língua de sinais de hoje saiba como dizer as frutas Olá bem-vindo à aula de língua de sinais de Moçambique Ananás Manga Papaya Não se esqueça de exercitar aí em casa E assim fizemos mais uma edição do programa da TV Surdo Muito obrigada pela companhia Nós voltamos daqui a 7 dias Continua a acompanhar as nossas publicações nas nossas contas do Facebook e Youtube Música 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 Música